vai ficando tudo pronto décimo páreo todas alinhadas dentro do software agora sim tudo pronto foi dar a partida para o décimo páreo do programa de 600 metros grama pesada Londrina Sculpe clássico Ricardo Ezequiel e Ezequiel M Fernandes Guerri com o grupo 2 do lado da ponta muito ligeiro Leka Maleca desta banda duas filhas tiram correnteiro para Xemi correndo em segundo Islândia aqui por dentro correm em terceiro lá para fora Pedro Doros em quarta aqui por dentro a Turfilha Lucemi correm em quinto Brook pelo centro em sexto lá para fora a dona Ságeo corre em sétimo em oitava aqui por dentro com Ricardinho carta de amor meia dúzia por vai a Bambi Haaland na sequência Lepatius ultrapassada pelo Sweet Man depois vai a Namassi ultrapassada pela Brasileira Alma Guerreira Tite Ruller Gianelli vão pela grande curva da esta banda Leka Maleca mantém um giro de vantagem para Xemi correndo em segundo Pedro Doros corre em terceiro lá por fora a dona Ságeo vai passando para a quarta Islândia por dentro se atrasando para quinto Lucemi corre em sexto carta de amor corre em sétimo lá por fora a Sweet Man vai passando para oitava em nono corre Brook depois vai a competição da Bambi Haaland de Pátio Cusa Brasileira na Maceuta Brasileira Alma Guerreira Tite Ruller até Gianelli na última colocação na ponta Leka Maleca com correnteiro Xemi corre em segundo a cabeça pelo Doros em terceiro Dona Ságeo em quarto Islândia em quinto Lucemi em sexto contorno na curva chegada que entram pela regional da Londrina Scope Clássico Ricardo Ezequiel e Ezequiel M Fernandes que é rico o grupo dois vai tomar a ponta de Arminho Branca Lassan mas pelo centro a Pio de Torres e para a cabeça Vescoço Xemi por dentro dela corre a cabeça em segundo a torcida Lucemi em terceiro Leka Maleca se atrasou para a quarta Islândia pelo centro e carta de Amor progredindo por dentro vem voando Tite Ruller tomando a sétima sexta quinta e vai tomando a quarta vem voando Tite Ruller na ponta Pio de Torres Xemi segundo Tite Ruller vai passar de passagem aqui por fora e vai sacando a cabeça do escurso do cordão correnteiro Pio de Torres correndo em segundo avançando Xemi avançando aqui por fora Sweet Man e na ponta Tite Ruller não perde mais vai tirando dois correntes vem voando aqui por fora a competição da Sweet Man vai passar para a segunda Islândia para a terceira Pio de Torres em quarto Lucemi em quinto lugar de Amor em sexto cruza uma faixa Vinal levou Tite Ruller Sweet Man e na ponta Pio de Torres em que a lente vem voando pelo centro e as demais nós vamos aguarda Tite Ruller levou aqui por fora atropelando muito forte Correia penúltimo na entrada da reta